Foi criado em 1882 pelo professor Jigoro Kura, que era médico e a finalidade da criação do judô foi para proporcionar qualidade de vida, uma coisa tão evidente hoje. O judô também foi para que as mulheres e as crianças pudessem fazer alguma atividade, que naquela época não era permitido, devido só os samurais que podiam fazer. O judô tem conquistado medalhas em todas as Olimpíadas, desde 1972. Pelo Chiaki Ixi, até a última Olimpíada pela Sara Menezes, que foi do estado do Piauí. De novo a gente se desenvolvendo cada vez mais, as suas regras vêm mudando para que possa ficar mais de neve. Também temos Eduardo Betoni, atleta de Maringá, Henrique Menikowski, atleta de Curitiba também, que vai dar parte da seleção de base. E as regras? As regras vêm mudando. As regras são... O vestido do judô é fazer com que você faça um ponto, que seria o Ipon. Então as pontuações são... Iucô, que equivale a um quarto de ponto. Vasari, meio ponto. Ipon é um ponto. Conquisto Ipon projetando o adversário de costas para o chão ou imobilizando durante 20 segundos. Vasari projetando ele, só que faltando alguns dos itens. Procedendo em ponto, você tem controle, velocidade e técnica. Faltando um desses itens, seria o Vasari, que é o Ipon. Também ou imobilizando por até 19 segundos. O Iucô, você projetando lateralmente o atleta, ou imobilizando entre 10 e 15 segundos. Viajado! Salve! Salve! Mas você pode ir no iplat! Eu pule a digital! Ipon se PLAY! o 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